Este processo facilita o gerenciamento de tarifa, onde o analista de IRM, por meio da tela calendário, analisa o desempenho do hotel e modifica a tarifa vigente, seja aplicando um nível ou diária referência sem precisar sair da tela. Vamos lá, acessando o menu Gerenciamento de Receita, Calendário de Tarifas, abrindo a tela, nós temos acesso à tela de filtro, onde nós podemos refinar uma busca na tela de calendário de tarifas, de acordo com os recursos disponíveis nesta tela. Um pouco mais abaixo, nós temos o botão Exibir Hoje. Este botão deve ser usado quando estamos andando pelos botões de navegação, dispostos nas barras laterais e precisamos voltar à data vigente. Para inserirmos uma tarifa base dentro do calendário de tarifas, basta selecionar um dia ou um período, isso dentro do calendário, vamos marcar aqui um período, e com o botão direito na opção Inserir Tarifa Base. Abrindo a tela, o sistema nos leva diretamente para o calendário de tarifa base, onde podemos criar uma nova tarifa para este período, ou, no caso, selecionar por valor, premissa, já existentes aqui. No nosso caso, vamos voltar. Vamos clicar em Cancelar, vamos clicar em Cancelar para voltar à tela anterior, a tela do calendário de tarifas. Vamos aqui descer a barra de rolagem, selecionar dia 9, e com o clique do mouse, aplicar nível tarifário. Já temos o período, vamos apenas indicar o nível que já está cadastrado. No nosso caso, não vamos aplicar, vamos Cancelar. Novamente, podemos ainda aqui, ver detalhes deste calendário, na opção Ver Detalhes, sempre com o clique do mouse. Aqui são informações deste calendário, de acordo com o dia. Vamos fechar. Podemos aplicar uma diária referência. Basta indicar o valor da diária referência no campo indicado. Salvar. Vamos cancelar. E este foi a aplicação de diária referência, nível tarifário, do calendário de tarifas, do TexPMS. Ficamos por aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.